Caralho, ih! 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 Ah! Twitch, não me banhe, por favor, YouTube também, não me banhe. Be gone! Kratos... It's been far too long. Even though you are no longer the god of war, you can still share my bed. I have no time for games, Aphrodite. Do you know how long it's been since a real man has come into my chambers? Those bridges outside are nearly destroyed. Zeus refuses to have that stupid mortal Daedalus stop working on his precious labyrinth to fix them. Ah, is that what has you all worked on? You are trying to figure out that bridge contraption out there. Ah, you men and your toys. The only one who could fix those bridges is my husband. And we both know he's worthless. Now, I ask you again, Kratos. Will you stay? Oops. It's in hell! No! I can only relativize a curse, but I'm just finding my fault, my little mistake. This is that I do need to be by too, too! Oh man! Hey, everybody! Oi gente, vocês estão ouvindo isso! Por que a Aphrodite sempre tem que ter todo o divertido? Quando será nosso turno? Pula lá, velho! O que impede vocês? Meu Deus, calma! Ele vai... ... comprar os deuses? Eu cresci orgulhosa de nossa mistress Hummm Hummm Caralho, põe! Ixixta, caralho! Os deuses te bendecuam, Kratos É, valeu... Ih, agora... Não, tá muito bem a coar? tem necessidade de guerra em vingança, fale com meu marido se você quiser, você pode chegar a ele através disso ai agora eu vou para as garras de ágeis, acho que seja melhor que o fofo do menino não, cara, não tem, não tem coisa aqui não mano, é minha vida tem um bagulho ali atrás peguei, que vale usar a fraudir só tinha isso, cara, não tem mais nada aqui eu queira eu preciso eu preciso eu preciso eu preciso ela, eu preciso L-A-M-E Tell me Has Aphrodite conquered another god Of war? That is a question you should ask your wife I Seek the labyrinth I thought you sought only the flame What could you possibly want And No! Stay away from her Stay away from Pandora Kratos You are the reason she is in the labyrinth The reason I live here in hell I have done you no wrong, Hephaestus Oh, but you have, Spartan You opened the box I did what had to be done Clearly you don't understand The egos of the Great War cannot easily be contained I forged the box in a power greater than the gods themselves The flame of Olympus As the raw metal took shape I realized the flame was the safest place to protect it The lock was set All that was needed was a key A way to retrieve the box Created from the very heart of the flame The key took on a life of its own Pandora A child Neither living nor dead I grew to love her, Spartan And she grew to love me as her father When Zeus came to take the box I hid Pandora away I told him that storing the box on the back of Kronos Would be the safest place After all, who could best the Titan? I lied I did it to save my child Surely you can understand that It was your triumph using the box That revealed my deceit Deuce tortured me Until I confessed the truth of my beloved Pandora It took her away Leaving me alone in my torment Don't you understand? If you take her to the flame Understand this, Smith God I will stop at nothing to destroy Zeus But if you... You're right, Spartan If it means the death of Zeus I'd be happy to help you Perhaps Yes, yes, of course We'll need the awfulest stone With it, I'll make you a weapon I have weapons Ah, but not like this This weapon Will give you the retribution You so rightly deserve The stone rests in the pit of Tartarus Bring it to me and I will help you Ah, boom Oh, wow No, it's nothing I'm not I'm not Fujou? Eu já volto então. Vem da vida, vem da vida. Vem aí. Pronto. Ih, tem mais almas aqui. Alguna, 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 alguna. Pô, cara, não é possível. Meu Deus. Ah, ótimo. Chegou o filho da puta. Será que o... Será que é uma nota do Hercules? Coisa? É bom? Vixe Maria, que que é isso? Sai de mim! Hum! Nossa senhora. Mano, mas eu... É bom, mano. Caralho. Ah, isso aqui ignora o... A armadura. É muito bom pra matar esses caras com armadura. É muito bom pra matar eles. Caralho. É muito bom pra matar eles. Que que é isso aqui? 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 O que é isso aqui? Magia Meu Deus Lá vai, lá vai Perdeu o rapinho Dois? Tá louco? Meu Deus Caraca, boa Isso, exatamente Filha da puta Não Ah, eu achei que tinha que apertar a bola, velho Não sabia Não, caralho Ai, agora que pode apertar a bola Tinha que apertar a bola direto, mano Ai Ixi Ixi Mano, por que que ele mira? Ai Ai Ai, não vai ser um filha da puta Como está que o nome ele se tem? No Ai, que é isso? No Ai, não vai ser um filha Não vai ser assim Não vai ser assim Tem coisa aqui? Não Tem? Não Ai Tem mais Tinha mais um Tinha mais Uai, cadê as arpias aqui? Tô mal gostoso Meu Deus Abre Aí, boa Tecnologia, né? Aí vai ter uma gorgona aqui atrás Mano, eu nem salvei, você vê a minha indignidade O meu indignamento Daí, dá, é, dá Mano, é muito brutal Esse negócio dele, mano A magia do 3 Ai Caralho, calma Meu Deus Meu Deus Não é possível, velho Porra O que é? O que é? A CIDADE NO BRASIL Oh, it was you who killed her, Spartan. Who else could? I live in torment because of you. After you took the box from Pandora's temple, Zeus was consumed with fear. He banished me to the Pits of Tartarus. I was tasked by the gods to kill Ares. You killed Ares out of your need for vengeance. But this time, Retribution finally comes to me, Spartan. Ita, caralho. Socorro, socorro. Mano, que loucura, né? Vão, meu olho! É, não vai ficar cego não. Ele pulou por isso. Tira por isso. Com certeza ele tava colocando muita força pra amassar os peitos, velho. Ah, foda-se mortal. Ele vai subir quando meu espaço returne. E o gigantesco lá atrás, o gigantesco lá atrás, os miúdos aqui no braço, os miúdos. Caralho, velho, tô louco. Só aqui, ó, vou chorar com espinha, toma aí. Não doeu? Caralho. Meus miúdos, eu vou... Vai, sopra. Corro. Vai, sopra. Aqui, ó, eu levo aqui. Ai, que foi? Boa. Aí! É, não! Caralho. Ai, ai, que horror, velho, nossa. O que é isso? O que o Nightbot é um pouco ali? Socorro. Mano, eu saí dali, eu fui pra sombra. Quer dizer, não é pra sombra, não foi. Nossa senhora. Sobe, menino. Ixi, eu não subo. É. Mas agora eu tô na merda, né, que eu fui pra maçã. Ah, não, tô comendo. Onde você foi? Você vai ver já já, viu? Eu sei que você está aqui, em algum lugar. Fica frio, fica frio, fica frio, que eu já te mostro. Mano. Tá bom, né? Tá bom? Velho, mano, eu defendi. Cara, esse jogo é meu dedo. Nossa senhora, isso é um fio de fogo. Nossa, porra do que... Caralho. Olha, esses bichos atacam muito rápido. Muito rápido, bicho. Eu não consigo fazer nada. Olha. Ótimo. Só aqui eu. Olha eu aqui. Deu o cu. Me amassou. Soco, 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 soco. Soco. Escuro, escuro, né? Escuro pra caralho, né? Mano. É muito fofinho, né? Pra um escuro, pra um escuro, pra um escuro, não. Pra um escuro, não. Mas é que eu não escondi, né? Você que meio que fez isso comigo. Brasil. Claro que tem. Sim, cria um escuro. Claro que tem. Sempre há um escuro. Meu Deus, calma. Deixa eu roubar isso aqui. Mano, sai um catarro dentro do ombro do menino. Mano, sai um escuro dentro do ombro 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 do Aí, aí. Mano, que porra. Meu Deus do céu. Caralho, velho. Que tanto de... O que time é esse? Por que esse... Por que esse bicho saiu do ombro dele? Que no... Que porra é? Isso é saliva? Que porra é? No Deus do céu. Agora já era. Ai. Ai, caralho Caralho Hum, acho que é uma manteiguinha Olha, até derrete Ai Você vai morrer de qualquer jeito Eu abri tua barriga Tu achou pra ser o pra fora Melhor morrer, né? E sofrer Mano, eu matei todo mundo Matei todos os chicanos Se ele abre aqui, eu morro Mano O que você falou da minha família? Mano E aí, soldado Tudo bem? Espero que você se houve divertido Muito obrigado pelo seu gostei E pela sua inscrição Até o próximo vídeo E é isso Tchau